Olha só, mulher agredida com golpes de facão pelo ex-marido, a guarda ansiosa. O resultado do julgamento que começou hoje em Betinho. O crime foi no ano passado e por pouco não tirou a vida dela, que desde então, evidentemente, convive com as cicatrizes e o medo. Por quê, gente? Porque fica o trauma. Como é que arranca isso da alma, da cabeça de uma mulher? Impossível! Põe no ar, por favor, vai! O julgamento do réu Ademir Bernardo aconteceu no Fórum Caio Nelson de Sena, em Betinho. A sessão foi presidida pelo juiz José Romualdo e começou por volta de 9 horas da manhã. A vítima, Andréa Silva, conversou com a nossa equipe. Ela veio em busca de justiça. O que ele fez comigo, ele quase me matou. Só me matou porque Deus não permitiu. Hoje eu estou viva aqui, eu agradeço a Deus. O crime aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2017. O casal estava separado desde 2015 e, segundo Andréa, Ademir já tinha, inclusive, outra companheira. Ele já estava casado, morando com outra mulher. A mulher já estava grávida dele, entendeu? E o homem vai e invade a minha casa e ameaça. Tenta me matar, né? Só não matou porque não conseguiu. A Andréa terminou o relacionamento, mas Ademir não aceitava. Foram diversas ameaças até ela pedir a medida protetiva. Os dois ficaram pouco mais de um ano sem contato. Até que o homem voltou a se aproximar da ex com o objetivo de se vingar. Ele invadiu a casa dela, usou um carro para derrubar o portão. Dentro do imóvel, deu vários golpes de facão da vítima. Andréa ficou 15 dias internada no Hospital Regional de Betim. Os golpes atingiram várias partes do corpo, mas o braço foi o mais afetado. Ela também teve fratura em uma perna. Cicatrizes que Andréa vai carregar para o resto da vida. Hoje eu vou ter que relembrar, né? Querendo ou não, gostando ou não. Eu vou ter que relembrar tudo aquilo, falar tudo o que eu vivi naquele dia, entendeu? Mas assim, eu mesmo que eu estou apreensiva com isso, mas eu estou aqui, firme e forte, entendeu? A Demir Bernardo está preso desde março do ano passado. A vítima tem medo que ele seja solto. Por isso, espera a justiça. Eu espero uma pena máxima para ele, porque ele não pode ficar fora da cadeia. Porque a gente corre risco, tanto eu quanto o meu filho. Então assim, ele não pode ficar solto, ele tem que ficar preso.